Aproveite essa alta do mercado e torne-se um mestre de obras certificado para acompanhar toda a obra e liderar a equipe. Tenha conhecimentos em segurança, planejamento e organização, desenhos e projetos estruturais, documentação para construção civil e edificações. E aprenda tudo sobre uma obra do início ao fim. Com o curso de mestre de obras você faz seu horário de estudos com 14 apostilas teóricas e 10 passo a passo. Com cargo horário de 400 horas. E mais, kit completo com 19 itens para aprender praticando. Estude a distância com o UBI e entre para o mercado de trabalho. Curso impresso e curso online. Acesse o site www.yubi.com.br ou no telefone 3226 5515 e faça sua matrícula. Acesse o site www.yubi.com.br ou no telefone 3226 5615 e faça sua matrícula. Acesse o site www.yubi.com.br ou no telefone 655 custo.